As pedras e cristais são verdadeiras usinas energéticas. Elas são harmônicas, benéficas e fazem parte da natureza. Como possuem um campo magnético natural, elas ajudam na cura, no equilíbrio e energizam o corpo e o ambiente. Produzidos pela natureza há milhares de anos, os cristais têm sido utilizados até em processos terapêuticos. Eles são de muitos tipos e devem ser utilizados de acordo com as vibrações que você deseja atrair. As pedras e cristais são armazenadores e catalisadores de energia, que atuam na saúde e no bem-estar. Venha na Cristal Pedras aqui em Macaé para conhecer de perto como atrair energias positivas para você e para sua família. Cristal Pedras, Rua Doutor Júlio Olivier, 233, Centro Macaé. Cristal Pedras, Rua Doutor Júlio Olivier, 233, Centro Macaé.